Vamos chamar o item 50, que trata-se do processo 48.500-41-84-2012-14. Proposta de celebração de termos de ajustamento de conduta vinculado ao plano de ação e investimentos da SEB Distribuição S.A. O relator original, o doutor Romeu D. Zé Tiofino, e agora relator do voto vista, o doutor André Pepitone da Nobre. Informando que se tratar de voto vista não há sustentação geral. Não foi acatado o pedido de sustentação geral. Bom, senhores diretores, o secretário-geral já pregou o assunto, passa a leitura do item 4. Com uma apreciação do diretor Romeu sobre formulação de TAC da SEB, na sessão plenária, eu externei a minha compreensão de que a instrução processual estava incompleta, pois as áreas técnicas deveriam apontar quais as penalidades que seriam ou não passíveis de conversão em TAC. Naquela época não se tinha essa clareza, pelo menos foi por isso que ensejou o meu pedido de vista. E em estado a se manifestar, então, a SFE exarou o Memorando 1023, informando que todos os autos de infração listados na proposta da SEB já foram apreciados em última instância. Então, quando os autos de infração emitidos posteriormente, a SFE informou que são passíveis de terem a penalidade convertida em investimento para melhor qualidade de serviço, mas que até o momento não houve solicitação nesse sentido por parte da SEB. Destaca-se que, apesar da ressalva feita pelo diretor-geral em 28 de maio de 2013, na sessão, de que a requerente poderia protocolar novo requerimento desde que estivesse as infrações relacionadas à qualidade de serviço, fato é que não tem notícia nos autos até o momento de qualquer iniciativa da SEB nesse sentido. Assim, verifica-se, portanto, que não há controvérsia mais remanescente diante do esclarecimento que a SFE trouxe aos autos. O detalhamento sobre as penalidades foi carregado, estando o processo concluído, e diante da ausência de fatos novos, quem seja um encaminhamento diverso, acompanha o voto, então, proletado pelo diretor-relator, no sentido de indeferir o pedido de TAC formulado pela SEB. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0041.84.2012.14, voto por conhecer e negar o provimento ao pedido da SEB, na forma requerida pelo agente, para a celebração de TAC com o anel, mas mantenho a ressalva de que aquelas multas que ainda não tiveram julgamento em instância final podem ser objeto de pedido de TAC, e isso a empresa tem que providenciar e formular junto à SFE. É o voto. Prossegue, então, a votação. Voto com o voto vista. Voto com o relator. Com o relator, é isso. Então, eu já havia votado, na linha que votou o doutor André Luiz de Amaz, diretor, proclamo, então, que a editoria decidiu conhecer e negar o provimento ao pedido da SEB, de distribuição, na forma requerida pelo agente, para a celebração do TAC com o anel. Só reforçar o que o doutor André comentou, não sei se o presidente da SEB ouviu, é que essa deliberação, então, significa que na forma que foi solicitado, foi negado o TAC, mas lá tem alguns processos punitivos que ainda poderiam, em tese, ser objeto de TAC, e deve ser objeto de um pedido mais específico e mais direcionado para aquele que, de fato, cabe o TAC. Que é isso que o doutor André comentou, que eu não sei se o representante da SEB havia ouvido. Próximo item.